Estamos de volta falando agora de Copa Rio Sul de Futsal. Pois é, o Vinícius Lima continua aqui com a gente num jogo quente, com expulsões. Piraí venceu Barra Mansa e se isolou na liderança, né Vinícius? Piraí começando a competição muito bem, 100% de aproveitamento. Já a Barra Mansa perdeu mais uma e segue sem vencer na competição. Vamos ver. Antes da partida, uma presença na arquibancada chamou a atenção. Não, Rucinho, o goleador de Piraí e artilheiro da competição, com oito gols. Ele não entrou em quadra. Tive uma crise renal quarta-feira, aí o médico podia ficar de repouso uns dias aí. Então, tive que ficar de fora hoje do jogo, infelizmente. Sem previsão vou voltar, por enquanto eu não posso praticar atividade física ainda não. E o que ele viu foi o confronto entre Piraí de uniforme laranja e Barra Mansa. Com os visitantes abrindo o placar nesse gol de Lelê. Marcou e ofereceu para a noiva Gabi. O gol foi especialmente para a minha noiva. Falei para ela fazer um gol para ela hoje e fiz a dedicação para ela. Mas a alegria não durou muito. Um minuto depois, foi a vez de Piraí empatar com Luanzinho. Ainda no primeiro tempo, os donos da casa viraram com o Ítalo. E a comemoração teve dedicatória também. Minha esposa, meus filhos que estão aqui presenciando, vendo a nossa partida. Luanzinho marcou de novo e fechou o primeiro tempo. Na volta do intervalo, partida disputada. E lances como esse chapéu do Zé Reinaldo, camisa 10 de Piraí. Jefinho diminuiu para Barra Mansa, 3 a 2. E Rislan fez dois gols. Mais um deles foi contra. Na sequência, Pablo fez o dele e ampliou para Piraí. Quase no fim da partida, os atletas Zé Reinaldo de Piraí e Pato e Guto de Barra Mansa foram expulsos após se estranharem em quadra. De volta à partida, Bruno Assis diminuiu para Barra Mansa. Fim de jogo, Piraí 5, Barra Mansa 4. Sabíamos que o jogo seria muito difícil e importante para a nossa classificação. Mas como eu falei, sem trabalho duro não tem recompensa. E a rapaziada está sendo recompensada por causa disso. O time jogou muito bem, mas fizemos resultado e agora é treinar segunda-feira para pensar em meios de quarta-feira. O time jogou bem também, corremos atrás do placar, mas não deu hoje, não deu. Jogão, hein, Vinícius? Jogão, resultado importante aí para Piraí. E destacar que Pato e Zé Reinaldo de Piraí e o Guto de Barra Mansa, que pediu música no jogo passado, pediu o Baby Shark, estão suspensos para o próximo jogo, suspensão automática pelo cartão vermelho nesse jogo aí. E como é que fica a classificação do Grupo A depois desse jogo? Vamos ver aqui no telão então. Mostrando aí que Piraí chegou a terceira vitória, lidera aí 100% de aproveitamento, nove pontos, seguido de Mendes com seis pontos, Quati está aí em terceiro, Barra Mansa e Miguel Pereira ainda sem pontuar. Precisam acordar aí, senão vão ficar para trás. É complicado, né? Para deixar para depois, né?